Olá, muito boa noite! Hoje, sexta-feira, 26 de junho do ano de 2020. Aqui é o blogueiro Judácio Brito, do blog Minuto Barra. Queridos leitores, eu estou gravando esse vídeo para comentar, em poucas palavras, uma nota que foi escrita e divulgada na rádio Rio Corda FM, no jornal CCN, pela Secretária de Saúde do nosso município, a senhora Eulete Arruda. A secretária tenta rebater uma matéria do blog Minuto Barra, que foi publicada na manhã do dia 23, a respeito de um óbito que ocorreu no hospital materno-infantil no dia 22, onde uma jovem de apenas 17 anos faleceu durante o parto e o bebê também. Quando eu soube dessa notícia, ainda no dia do fato, eu soube à noite, por volta das 10 horas da noite, por profissionais da própria maternidade que entraram em contato comigo, Judácio, lamentavelmente, morreu mais um bebê no hospital materno-infantil. E para piorar a situação, a mãe morreu também. No dia seguinte, logo cedo, eu entrei em contrato com a diretora do hospital, a enfermeira Graciene, perguntei a ela se de fato havia ocorrido esse óbito. Ela confirmou que sim, que havia ocorrido o óbito. Eu falei para a enfermeira Graciene que o havia sido informado de que a jovem já havia procurado o hospital por seis vezes. E a própria enfermeira disse que não, que a jovem tinha sido levada ao hospital pela primeira vez. E infelizmente o óbito ocorreu da mãe de 17 anos e do bebê. Colocamos lá a matéria, divulguei a matéria, isso no dia 23. A matéria foi muito acessada em barra do corda. A população novamente voltou a criticar o sistema de saúde, principalmente no que se refere ao sistema infantil de saúde, que precisa cuidar das nossas crianças, das nossas grávidas, que procuram a maternidade infantil, porque não é o primeiro óbito que ocorre em barra do corda. Há 60, 90 dias, mais uma criança morreu na maternidade. Eu estive no velório da criança, cheguei lá, vi a avó, o avô, chorando, principalmente a avó, aqui da região da Santa Fé, se eu não estiver enganado, que eles residem, isso tem uns 90 dias. E agora, novamente, mais um óbito ocorre no hospital materno infantil. E a secretária Olete, ao invés de tentar mudar o sistema de saúde, de barra do corda, principalmente dentro do materno infantil, ela prefere atacar o blog Minuto Barra. Na concepção da secretária Olete, assim penso eu, olhando a nota que ela escreveu, ela tenta colocar o blog Minuto Barra em descrédito perante a população de Barra do Corda e do Maranhão, claro, porque hoje nós somos um blog de notícias que o Maranhão inteiro acessa. Secretário, eu quero dizer uma coisa para a senhora, de forma respeitosa. Não será a senhora que vai conseguir, secretário Olete, colocar o nosso blog em descrédito. Sabe o que está em descrédito em Barra do Corda, secretário Olete? É o sistema de saúde que a senhora comanda. A senhora não conhece a realidade de Barra do Corda. E se a senhora passou a conhecer a realidade do sistema de saúde de Barra do Corda, da nobre secretária, já que a senhora não é daqui, a senhora foi transportada de fora para assumir a saúde de Barra do Corda e não se sabe por qual motivo, porque eu creio que aqui em Barra do Corda existem pessoas com competência altura para assumir esse cargo. Mas a senhora foi transportada de fora para cá. Imaginávamos nós, secretário Olete, que a senhora faria uma revolução na saúde de Barra do Corda. Pelo contrário. Que decepção, secretário Olete. Que decepção. A saúde de Barra do Corda piorou com a sua chegada. Piorou ainda mais. E a senhora, ao invés de dar uma satisfação à altura ao povo de Barra do Corda, depois de tantos óbitos que já ocorreram naquela maternidade, deles que ocorreram antes da sua chegada e outros que ocorreram depois que a senhora chegou para assumir o cargo, a senhora vem rebater o blog Minuto Barra, dizer que nós publicamos uma matéria caluniosa. Não, secretária. A matéria não é caluniosa. Nós temos que ouvir os dois lados, secretária. Eu ouvi o lado do hospital. Eu entrei em contato com a enfermeira Graciane para saber informações dela. O que de fato havia ocorrido. O que o hospital tinha a dizer. E ela se manifestou através do WhatsApp. Tenho tudo provado aqui. Mas também eu tinha que ouvir a família secretária. E hoje eu fiz isso. Eu ouvi a família secretária Olete. Eu estive entrevistando a família. Entrevistei o pai da moça. Entrevistei o esposo da moça. Entrevistei a mãe da moça que morreu. Entrevistei a sogra. E logo após esse meu vídeo, secretário Olete, que a senhora vai assistir, a senhora vai ouvir o contraditório. A senhora vai ouvir o que a família fala a respeito desse caso. E o que nós esperamos, secretário Olete, é que não morram outras mães em Barra do Corda. Não tente, secretária, acusar o blog Minuto Barra. A senhora não vai conseguir colocar o blog Minuto Barra em descrédito. O blog Minuto Barra tem uma credibilidade em Barra do Cora, secretária. Que foi conquistada ao longo de cinco anos. Levando notícia verdadeira. Levando a verdade dos fatos. E acima de tudo, secretário Olete, defendendo esse povo que sofrem com as mazelas que esse município vive nos dias atuais. Portanto, secretária, a matéria não é caluniosa. A jovem morreu na matéria infantil no dia 22. E o seu bebê morreu também. A família está de luto, secretário Olete. A família está chorosa. É como disse o pai da moça hoje pra mim, Judaso, eu não quero que outras jovens morram em Barra do Corda devido a esse sistema de saúde de Barra do Corda. Portanto, secretário Olete, eu convido a senhora pra assistir o vídeo que eu vou colocar logo após esse aqui, em outra postagem, com uma entrevista com a família da jovem que morreu durante o parto no Hospital Matéria Infantil de Barra do Corda. Eu quero dizer pra senhora. A senhora é uma secretária que frustra o sistema de saúde de Barra do Corda ao emitir uma nota dessas que merece nosso total desprezo. A sua nota, secretário Olete, merece o desprezo da população de Barra do Corda. E já tem. Sabe por que, secretária? A população de Barra do Corda, na sua grande maioria, maioria esmagadora, não acredita mais nesse sistema de saúde. A prova está aí, secretária. várias crianças que morreram em 2018, várias crianças que morreram em 2019 e várias e outras crianças que já estão morrendo agora em 2020. E pra piorar, uma grávida morreu. Eu convido vocês para logo em seguida assistir o vídeo com a entrevista da família da jovem que faleceu durante um parto no último dia 22 de junho no Hospital Matéria Infantil de Barra do Corda. Forte abraço.